Martelo batido e internamente o presidente Rodolfo Landim já tomou a decisão. Barca no Flamengo deve ter Davi Luiz, que o Mengão não pretende contar com o jogador para o ano de 2024. Felipe Luiz se despede. Fala meus camaradas e minhas camaradas. Não tem nem como eu perguntar se tá beleza, porque é uma série de notícias ruins. É uma enxorrada de notícias ruins. Mas eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, olha, o momento não é bom, mas é muito importante que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda muito no nosso trabalho, o teu like ajuda muito no nosso crescimento. Bom, vou começar o vídeo aqui falando da despedida do Filipe Luiz. Cara, é triste a gente ver um jogador tão identificado com o clube como é o Filipe Luiz, ele ir embora. Ele mesmo falou, esse ano, em uma entrevista que ele falou com a gente até, lá no Equador, não lembro se foi depois do jogo do... foi depois do jogo do Alcas, não foi depois do jogo do... do Independiente Del Valle, não, foi depois do jogo do Alcas, não, foi depois do jogo da New Blance, no Chile. Ele veio pra passar na Zona Mixta e eu falei, Filipe, você tá no seu último ano de contrato, e aí, quais são os seus planos? Ele disse, cara, é muito cedo pra eu falar sobre renovação de contrato, é muito cedo pra eu falar sobre ficar ou não no Flamengo. Mas eu já tenho uma decisão, se não for pra eu continuar jogando no Flamengo, eu não jogo em mais nenhum clube, eu vou me aposentar. Ele falou isso com a gente lá no começo do ano, ainda na fase de grupos da Libertadores. E aí, hoje, ele fez um vídeo de despedida e ele fala, ele fala, olha, eu até queria, até cheguei a falar com pessoas próximas que eu queria jogar até os 45 anos, mas eu não tô mais conseguindo... Como é que ele disse? Eu não tô mais conseguindo ter... Tive alguns problemas físicos que não deixaram eu competir no nível que o Flamengo merece. Eu não consigo mais competir ali pela posição, brigar pela posição. Então, infelizmente, o Filipe Luiz decidiu parar e vai encerrar a sua carreira e vai ter um jogo de despedida no próximo sábado. O Globo Esporte trouxe a notícia hoje de manhã, a gente até falou no vídeo de hoje mais cedo, além do Filipe Luiz, o Rodrigo Caio também vai sair do Flamengo, mas aí o Rodrigo Caio vai procurar um outro time, vai procurar uma outra equipe, tá certo? Bom, deixa eu mudar de assunto, já que eu tô falando de saídas. Deixa eu falar logo sobre a barca no Flamengo, porque a tendência é que tenha uma barca no Flamengo, tenha uma reunião marcada já pro dia 7 de dezembro, 7 ou 8 de dezembro, antes do técnico Tite e da sua comissão técnica entrarem de férias, vai ter uma reunião deles com o presidente Rodolfo Landim, Marcos Braz e Brun Spindel, que é a estrutura de futebol do Flamengo, para planejar e para definir o ano de 2024. E sim, gente, Marcos Braz, Brun Spindel, o presidente Rodolfo Landim, já bateu o martelo. Essa vai ser a estrutura de futebol do Flamengo em 2024. E aí é o que eu digo, os caras erraram tudo o que podiam errar em 2023, e essa é a minha grande tristeza. O departamento de futebol, encabeçado pelo Braz, encabeçado pelo Landim também, porque é caneta na mão do Landim, errou tudo o que podia errar, um planejamento péssimo esse ano, um planejamento horrível esse ano, fizeram tudo de errado que podiam fazer. Vamos seguir aqui uma cartilha, tudo de errado, e aí tá lá, isso, fizeram. Contratar um técnico fraco, contrataram. Não conseguiram contratar jogador no mercado, não conseguiram contratar jogador no mercado. Foram fazendo tudo de errado, que podiam fazer. Tudo, tudo, tudo de errado. E aí é a mesma, as mesmas pessoas que erraram tudo em 2023, é as que vão ficar para planejar no Flamengo em 2024. Ponto. Isso já tá decidido pelo presidente Rodolfo Landim, ele já tomou a decisão e comunicou até algumas pessoas internamente dentro do Flamengo. Bom, falar agora sobre Davi Luiz, porque a informação que saiu até no Coluna é a seguinte, o departamento de futebol do Flamengo vai tentar conversar com o Davi Luiz e vai tentar negociar o jogador. Então o Davi Luiz é a seguinte, ele tem contrato até o final desse ano, só que havia uma cláusula no contrato dele que se ele jogasse 20 partidas esse ano, ele teria o seu contrato, 20 partidas pelo menos 45 minutos, ele teria o seu contrato automaticamente renovado. Então o contrato do Davi Luiz está automaticamente renovado por mais um ano. Então o ano que vem, Davi Luiz, por contrato, continua no Flamengo. Qual é a ideia do Flamengo? Negociar com o jogador, ver se chega alguma proposta para o jogador poder sair do Flamengo junto com essa barca de jogadores que devem sair. Como eu disse, vai ter uma reunião com o Tite para decidir e bater o martelo quem fica e quem sai para 2024. Mas o fato, falar do fato, o fato é o seguinte, o Davi Luiz deve estar incluso nessa barca caso o Flamengo consiga negociar o jogador. O Flamengo não vai fazer força ou não vai fazer esforços para poder manter o atleta. A ideia é que se chegar alguma proposta, o Flamengo negocie o jogador. Eu acho, eu acho ou não? Eu tenho certeza que o Davi Luiz, dentro do elenco do Flamengo, da estrutura do Flamengo, ele é muito importante. Eu queria falar aqui uma coisa, o Davi Luiz que recuperou o Rodinei no ano passado. Falar as vezes, você está vivendo do passado? Não, não estou vivendo do passado, só estou dando méritos a quem tem o mérito. O Rodinei, ele vem do Internacional, sempre foi no Flamengo um jogador desacreditado, um jogador que ninguém dava nada, um jogador que ninguém queria. O Davi Luiz, ele fez um trabalho ali com o Rodinei, a gente tem essas informações que ele trabalha assim, mano, senta aí, olha o vídeo, você tem força, olha esse fundamento e tal. E o Rodinei foi até embora no final do ano, mas muitos torcedores do Flamengo queriam muito que o Rodinei continuasse quando ele saiu, o Rodinei de 2022. Muita gente queria que ele permanecesse no Flamengo. Então assim, o Davi Luiz é um jogador que o Flamengo tem que olhar para ele, que é um cara que, talvez não mais como jogador, talvez já pensar numa coisa mais futura, é um cara que é muito importante para o elenco, sobretudo para os garotos aí que estão subindo da base profissional. Então estou dando mérito aqui a quem tem o mérito. Ah, se ele vai ficar, se ele vai sair, aí eu não sei, aí é a diretoria que tem que resolver. Mas estou dando méritos a quem tem o mérito. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre o contrato do Bruno Henrique, porque assim, mais uma vez hoje saiu essa informação e muita gente continua me perguntando, eu fiz um vídeo aqui na segunda-feira, porque tinha muita gente perguntando sobre o contrato do Bruno Henrique. O Flamengo desistiu de renovar o contrato do Bruno Henrique, o Flamengo não quer mais contar com o Bruno Henrique. O que está acontecendo? O contrato está assinado pelo Bruno Henrique, porém está na gaveta do presidente Rodolfo Landin. O Landin ainda não assinou. Enquanto o Landin não assinar, o Flamengo não pode, no BID, que é o boletim informativo diário, colocar lá que o Flamengo vai ou não permanecer com o atleta em 2024. O jogador já assinou, o empresário já está ciente. Há um acerto do futebol, do departamento de futebol com o Bruno Henrique, porém falta a assinatura do presidente Rodolfo Landin para o contrato andar, ser formalizado. Eu não acredito, vou falar mais uma vez, que o Landin vá voltar atrás nesse contrato. Não acredito por quê? Cara, ficaria muito ruim, ficaria muito ruim para o Landin. Era melhor não ter renovado. Era melhor não ter sentado, é melhor não ter negociado. Tipo, você não senta, você não negocia, o cara vai embora. Beleza. Agora, você sentar, você negociar, você chegar a um acordo e na hora de você assinar, você voltar atrás, cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, assim, eu não acredito que o Landin vá voltar atrás. Eu não acredito que o Landin vá voltar atrás. Acredito que vai acabar a temporada, quarta-feira que vem, o Landin vai assinar o contrato e o contrato vai andar. Até porque já foi preparado um jogo de despedida para o Felipe Luiz e para o Rodrigo Caio. Ninguém falou nada de despedida de Bruno Henrique e de Everton Ribeiro, porque também tem o Everton Ribeiro com o final de contrato. Então, assim, tem todas essas questões aí que precisam ser vistas, certo? Galera, o técnico Tite vai treinar a equipe. Domingo tem jogo contra o Cuiabá. Jogo importante para o Flamengo. É um jogo que o Flamengo pode garantir o seu acesso ao G4 do Campeonato Brasileiro e garantir o acesso direto para a Libertadores. E aí se classifica de forma direta, vai para a Libertadores e aí a gente começa a pensar no próximo ano. É isso. Vou ficando por aqui. Quem não é inscrito no canal, cara, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu!